O próximo conferencista, Sr. Gelson Luiz Roberto, é psicólogo, mestre em psicologia clínica, analista junguiano, integrante e fundador do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, integrante e atual presidente da Associação Junguiana do Brasil e da International Association for Analytical Psychology, diretor do Departamento de Saúde Mental da Mergs, professor nos cursos de pós-graduação de psicologia clínica junguiana e saúde e espiritualidade, trabalhador da Sociedade Espírita Amor do Mestre Jesus, autor do livro A Quem e Além do Tempo, integrante do Núcleo dos Estudos da Série Psicológica de Joana de Ângeles, com a participação em dois livros pelo Núcleo, Refletindo a Alma e Espelhos da Alma, e coautor da série Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade da Mergs e de outros livros em psicologia. O tema que será abordado agora é o trabalho prático entre a dimensão clara e escura do espírito. Bem, então vamos para o nosso tema, que é esse trabalho prático entre a dimensão clara e escura do nosso mundo interno da realidade do espírito. E como vocês podem ver ali na imagem, escuridão e luz, elas convivem e se misturam no nosso mundo, não é? E a Iris foi muito feliz na colocação dela, que em algum momento nós teremos que nos confrontar com a nossa sombra e trazê-la para a luz. essa é uma das questões mais complicadas do ponto de vista do trabalho psicológico conosco mesmo, porque uma que a escuridão também fascina. outra, que a escuridão, por ser escuridão, ela nos faz perder o rumo e as diretrizes por nos envolver nesse ambiente escuro, penubrento da nossa própria realidade. Talvez por isso que lidar com a escuridão em nós seja tão difícil. Tanto é que os alquimistas, na Idade Média, eles já tinham, nas fases do processo de trabalho com os metais, uma das fases fundamentais para que a obra alquímica se realize é a nigredo, é chegar no preto, então o preto para os alquimistas não é algo que é encontrada simplesmente por aí, é uma realização. Chegar no preto, chegar na nigredo é uma conquista e é o trabalho primeiro de todo alquimista para depois chegar no ouro. E eles vão dizer, no trabalho da nigredo, que é representado muitas vezes por um corvo, que vestia o preto mais preto que o preto. E esse preto, a gente vai tentar entender aqui hoje, que preto é esse que é mais preto que o preto que os alquimistas falavam, que é justamente o fascínio do preto. Então, o preto nos fascina e como lidar também com esse fascínio do preto em nossas vidas. Então, vamos tentar entender, de igual maneira, esses movimentos que acontecem na nossa realidade clara e escura. e uma das questões básicas que a psicologia nos traz é que existe uma discrepância. E nós vemos a doutrina espírita entre a teoria e a prática. Então, nós temos muito conhecimento. A doutrina espírita, ela é realmente dadivosa em recursos para todos nós. E tem aí os livros todos que os grandes médias nos trouxeram, o próprio Kardec, com a sua codificação. Mas existe uma discrepância entre aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, e realmente a nossa realidade interna. Então, essa discrepância já está falando de uma certa dificuldade nossa, em lidar com a realidade e em lidar com o conhecimento. Um outro aspecto, que é um elemento complicador nesse processo do trabalho interno, do enfrentamento do nosso mundo interior, do lado escuro, é quanto mais parece que a gente busca uma luz em nossa vida, mais em algum ponto do nosso ser a espiridão também aumenta. Isso é uma lei. E a Joana de Anjos, no livro Em Busca da Verdade, ela vai falar isso. Quanto mais a gente ativa um lado da nossa personalidade, mais o lado oposto também é ativado. É como uma lei da física, quando a gente empurra uma parede, existe uma força contrária dessa parede para atenuar, em oposição, a pressão que a gente está fazendo. E, do ponto de vista psicológico, também é isso. Também existe essa dinâmica, que quanto mais a gente movimenta a energia em favor de um lado da nossa realidade, mais a gente ativa o outro lado também. Por que isso é assim? Porque isso torna mais difícil. Puxa, eu estou fazendo um esforço para viver um lado meu, e, de repente, eu vivendo esse lado, eu vou estar ativando o lado oposto? Espera aí, Deus está brincando comigo. Então, de alguma maneira, por que é assim? Então, de alguma maneira, isso acontece porque todo o processo de individuação, ele exige a realidade da nossa totalidade dinâmica. O nosso ser quer se realizar como um todo. E toda vez que a gente esquece um lado em favor do outro, aquele lado tem que ser lembrado. Por isso que, na dinâmica do nosso inconsciente, essas forças, elas são vivas e são atuantes. E todas elas são regidas por um centro organizador, que é o espírito imortal, que é o self, naquela dinâmica que envolve as leis naturais inscritas em nossa consciência. Então, é lógico que existe uma tensão de forças que se movimentam no nosso mundo interno e o fato da consciência, do ego estar envolvido com um aspecto da nossa personalidade, os outros também são ativados para poderem serem reconhecidos e contemplados. Porque a nossa evolução possa realmente contemplar a totalidade do nosso ser. Então, essas duas questões, o que a gente sabe, mas não pratica, e essa polarização de forças dentro de nós faz muitas vezes que nós ficamos sob essa tensão de energia e não sabemos lidar com essa tensão dentro de nós. Ou reprimimos, reprimimos o que é difícil, reprimimos o que a gente não consegue aceitar, reprimimos aquilo que é obscuro, e aí a gente vai dissociar, fazer uma dissociação neurótica, a gente vai ficar cindido e vamos querer esquecer uma realidade nossa, isso vai aumentar mais a tensão ainda dentro de nós, ou nós aguentamos a tensão, suportamos a tensão, sofrendo essa força oposta que de alguma maneira está simbolizada com a crucificação do Cristo. Cristo é crucificado entre dois polos opostos, o lado direito e esquerdo, e está suspenso na cruz por esses dois lados da realidade. Então, muitas vezes, em nossas vidas, nós vamos nos ver suspensos frente a uma realidade interna que a gente vive. Crucificados e pendurados entre forças opostas que estão ali mobilizando nossa energia psíquica, gerando sofrimento, e às vezes a gente sem saber como lidar com isso. E Jung vai dizer que a saída não está nem no inconsciente, nem no nosso ego. não é o ego que vai resolver isso. Puxa, se não é o ego, se não é a nossa consciência pessoal, quem é que resolve essa tensão, esse conflito? Jung vai ser taxativa, é o self. Então, porque nós acreditamos que a verdade já está dentro de nós, porque nós acreditamos que a lei natural tem escrito nossa consciência mais íntima, e esse self, que é o espírito imortal, que também se traduz na imagem divina dentro de nós, nos potenciais criativos do nosso ser, está buscando possibilidades de saída. É da nossa natureza, é da nossa realidade espiritual, esse processo criativo, nós somos filhos de Deus. Nós experimentamos o amor divino, já está no nosso inconsciente, e assim que a plantinha naturalmente busca a luz, porque ela sabe instintivamente o que é melhor para ela, o nosso self também busca a Deus. E essa força interna vai organizando. Mas que, para que isso possa acontecer, para que o self seja esse terceiro elemento que emerge e tenha uma solução para os nossos conflitos, nós temos que ter um diálogo entre essas forças opostas dentro da gente. Se não tiver esse diálogo da consciência com o nosso mundo interno, a gente não consegue favorecer que esse self emerge. esse diálogo o Jung chamou de função transcendente. Então, a função transcendente é a possibilidade de haver essa relação dialógica, dialética, nós para conosco mesmo, esse diálogo vai favorecer que as energias internas se movimentem, e o self, a essência da nossa realidade, que é o espírito, possa, então, mobilizar esses elementos criativos em favor de uma solução. Que nem sempre a gente tem o controle sobre isso. Então, existe um antigo ditado americano que diz o seguinte, a religião é para aqueles que têm medo de ir para o inferno. A espiritualidade é para aqueles que já estiverem lá. Então, não, isso é muito verdadeiro, né, gente, porque isso é uma frase que o Hollis comenta nos Pantanais da Alma. Porque, assim, a gente tem na religião um equívoco de buscar a religião para evitar os processos que não está passando? Desculpa. fica difícil, né? Então, de uma maneira, né, gente, esse processo, a religião formal, ela é, ela é, muitas vezes, usada pelo nosso ego para mascarar e evitar o confronto com nós mesmos. Quando não, para matar os nossos irmãos como a gente vê hoje em dia, infelizmente, né? Então, a religião, aquilo que foi entendido como uma prática positiva, ela está sendo questionada. Porque a gente é tão perverso na nossa forma de lidar com a vida que a gente distorce a realidade. E usamos religião para as nossas necessidades egóicas, para a nossa inconsciência. Então, enquanto a gente não descer no nosso inferno, né, e querer evitar pela religião essa chegada ao inferno, a gente está apenas fazendo um jogo decorativo para a nossa alma. Agora, aquele que já chegou no inferno, aquele que já passou, e nós já passamos várias vezes pelos umbrais em cada encarnação nossa, né? A gente vai tomando consciência que a religiosidade, a espiritualidade estão em um exercício de um trabalho conosco mesmo a partir do nosso próprio inferno, a partir das nossas próprias possibilidades esquecidas e negligenciadas. Então, o que é essa tal escuridão dentro de nós? Eu vou falar de três tipos de escuridão que existem dentro de nós e vou me ocupar com uma que eu acho mais importante que a gente possa trabalhar aqui hoje. Tem a escuridão que é espacial. Nós temos regiões dentro de nós, nós temos paisagens internas. O ego, a consciência limitada e pessoal que a gente adquire quando a gente reencarna, ele é como um calidoscópio que é o centro da minha consciência, o ego, é onde ele gira, ele ilumina o nosso mundo interno. Então, tudo aquilo para se tornar consciente precisa do ego. E quando o ego foca em algum aspecto, então, ele toma consciência, nós somos consciência de uma realidade, seja interna, seja externa, porque o ego faz nossa ponte também com o mundo externo. Só que a nossa consciência, ela é muito limitada. A aquisição da consciência é uma conquista evolutiva e é uma aquisição muito recente na nossa caminhada evolutiva. Então, nossa consciência é uma consciência parcial. Então, a gente não tem como iluminar toda a nossa realidade, nem de fora, nem de dentro. E toda vez que o ego foca, lança sua luz em algum aspecto do nosso ser, algumas regiões ficam escurecidas, porque não há luz ampla e total. Então, se eu foco a luz para o lado esquerdo, o lado direito vai ficar na penumbra. Se eu viro e ponho a luz no lado direito, o lado esquerdo vai ficar na penumbra. Então, parte da nossa escuridão é aquilo que a gente chama de desconhecido. de não reconhecido pelo ego, que pode ser negligenciado por causa das nossas atitudes, que pode ser não reconhecido porque a gente não tem consciência que aquilo existe. Então, tem parte da nossa escuridão interior que existe simplesmente porque a nossa consciência não dá conta de tudo. Só que isso tem consequência em nossa vida. Certo? Então, o inconsciente ele é repleto desses conteúdos e realidades que são obscuras para o nosso mundo interno. Só que eles não querem dizer que sejam negativos. O que é escuro é o não claro. é o aspecto da nossa escuridão. Aquilo que não está sendo reconhecido e tomado pela nossa consciência como parte da nossa realidade. O segundo aspecto do nosso lado escuro é a sombra do self. Ou seja, o espírito ele tem uma sombra que é ligada aos conteúdos da... Não estou falando dessas regiões escuras, mas da sombra enquanto algo pernicioso, enquanto um conteúdo da... nefasto, destrutivo, perverso, que carregamos dentro de nós. Ou seja, uma outra parte da nossa escuridão é o mal dentro de nós. Porque mesmo que, do ponto de vista filosófico, o mal pode ser descrito como ausência do bem, do ponto de vista psicológico, ele existe. Ele tem nome, ele tem cheiro, e ele realmente é efetivo, ou seja, ele é algo destrutivo dentro da gente. Então, a gente tem que reconhecer que existe forças do nosso ser que são ainda não foram transformadas e que são potencialmente destrutivas. Então, a nossa escuridão também está falando desse aspecto maligno, negativo e destrutivo dentro de cada um de nós. E existe um terceiro aspecto da nossa escuridão, que é a luz do ego, que é o mais perigoso. Porque o ego é uma imagem de luz. Nós temos na nossa consciência, então, essa capacidade, não só de perceber a realidade, de me situar no mundo enquanto uma unidade, enquanto uma temporalidade, então, eu sei que hoje é sábado, que amanhã é domingo, porque existe ego, existe uma consciência. E essa consciência, de alguma maneira, então, ela é um elemento organizador e que está ligado, então, com esse lado iluminado do nosso ser. Então, o ego é uma luz. Só como ele é uma luz parcial, ele é uma luz pequena, é uma luz que recém está acendendo enquanto recurso da nossa alma iluminativa, o ego tem uma falsa ideia de si mesmo. Então, o maior perigo da nossa escuridão é o ego pensar que não tem sombra, que pode tudo, que controla tudo, que sabe tudo. Essa é uma sombra do ego, muito perigosa. Então, nesse momento, que está ligado ao sol do meio-dia, onde Pan fica furioso, é onde Pan, pânico, vem da manação de Pan, daquele figura metade bode e metade homem, e ele é muito perigoso ao sol do meio-dia, porque Pan gosta de lugares sombrios e lugares também de muita água, umidade e sombra. E o sol do meio-dia é um som enganador, porque ele dá uma falsa ideia que a gente não tem sombra, porque a sombra está embaixo dos nossos pés, e para que está tudo claro. e o ego age assim, na nossa onipotência, naquilo que a gente chama de uma inflação da consciência, a gente acha que está acima da realidade do mundo, a gente vai criando um falso eu, uma imagem de nós mesmos equivocada, nos identificamos com essa imagem e isso gera um perigo maior, porque dá a impressão que a gente não tem sombra, que a gente é só luzinha, iluminando a tudo e a todos, e perdidos na nossa inconsciência e nossa própria imagem de ego. Então, a outra escuridão, a terceira escuridão da nossa alma é a própria inconsciência do ego de si mesmo. E isso é muito perigoso, a gente vai ver porquê, a partir desse caso clínico, para a gente ver como é que isso acontece. Uma mulher com mais ou menos 40 e poucos anos, duas filhas, casada com um diretor de empresa, e é uma pessoa que é do lar. e ela começa a ter sintomas de depressão e de compulsão alimentar, começa a comer de maneira exagerada, sem controle e, ao mesmo tempo, se vê deprimida a ponto de ter dificuldade de sair de casa em função da depressão. e aí ela teve um sonho, o sonho diz o seguinte, estou sentada na praia perto do mar, no céu, um peixe iluminado luta com uma coisa redonda, que ela diz que é um círculo, ou um disco, ou sol. E a sensação que ela tem no sonho é que é algo, que o resultado daquela luta, daquele encontro é incerto. Então, esse é o sonho da paciente. Eu não vou me ater à história dela, porque, nesse momento, não interessa aqui. Eu só vou ter esses elementos que o inconsciente está trazendo, que é o sonho. Então, você vê, no sonho dessa mulher, deprimida e compulsiva, não existe, aparentemente, nada de desastroso. Nenhum elemento, que a gente pode dizer, é um elemento sombrio. Ah, é um monstro, é um elemento perverso, é uma força destrutiva. Não tem nada ali, porque, às vezes, tem conteúdos do nosso mundo interno, que, como eu falei para vocês, que são potencialmente destrutivos, que são representados nossos sonhos a partir de imagens que possam expressar esse potencial destrutivo. Então, eu posso sonhar com um animal feroz, um cachorro louco, eu posso sonhar com um ser demoníaco. Então, eu vou ter, como representação do mundo interno, conteúdos que vão refletir, através dessas imagens, esse potencial negativo. No caso dela, não tem nada aqui que apareça, que seja potencialmente destrutivo. A gente tem o sol, um disco solar, que é um símbolo bonito, de consciência, de calor, de vida, é um símbolo até da divindade. Então, às vezes, o sol é uma representação da imagem de Deus. E nós temos, de um outro lado, um peixe, que também é um símbolo, que é um símbolo interessante, até um símbolo do Cristo, os cristões eram simbolizados pelo peixe, e um peixe iluminado. Então, o que tem de errado na história dessa mulher se os símbolos que ela apresenta não são potencialmente destrutivos? Daí a gente vai ver que a questão, então, não é de um conteúdo terrível, mas sim da forma como esses conteúdos se relacionam. E aí a gente tem dois elementos nefastos na imagem desse sonho. A gente tem o peixe, que, mesmo não sendo um conteúdo ruim, negativo, destrutivo, está fora do habitat dele, porque o peixe, ele sobrevive no mar, é o ambiente dele. Um peixe iluminado, que quer fazer frente à luz do sol. A esse disco solar, esse círculo que representa a totalidade. E nós temos também a imagem da paciente sentada na praia, perto do mar, de maneira passiva. Então, isso é bem importante, gente, porque, muitas vezes, a questão dos problemas que envolvem envolvem, os nossos conflitos internos não são dos conteúdos que a gente traz, mas da nossa atitude frente a eles. Então, essa passividade da paciente, essa acomodação, porque a imagem da paciente é o ego, então, o nosso ego geralmente é representado pela própria imagem corporal nossa. Então, de alguma maneira, eu vou trazer agora o sonho para vocês, estou sentado na praia, perto do mar, no céu é um peixe iluminado, luto com uma coisa redonda, e o resultado é incerto. Então, essa atitude do ego, passiva, só olhando, e o peixe saindo do mar e buscando lutar com uma força maior do que ele, esse é o equívoco. Então, a questão aí não é de conteúdo negativo, não é de conteúdo perverso, não é conteúdo destrutivo, é uma questão de equívoco na forma de lidar com a realidade. Então, se o peixe quer tomar o lugar do sol, ele se dana, não é? Ele não vai... Então, o que a gente pode pensar dessa paciente? Que ela tem uma exigência brutal em cima dela mesma, exigindo que o peixinho, que é um potencial dela, porque o peixe representa os potenciais psíquicos da nossa natureza, potenciais criativos, mas que ainda estão no mar do nosso mundo interno, nosso inconsciente, não construíram ainda uma forma na civilização. A gente tem potenciais dentro da gente, mas esses potenciais falam da nossa medida espiritual. Então, tem coisas que eu posso, e tem coisas que eu não posso ainda, tem coisas que podem dentro de mim, mas que têm que ser trabalhadas e tomar forma no mundo. E se eu exijo demais dessa minha realidade, eu estou forçando esse peixe a sair do ambiente necessário para ele e cumprindo uma tarefa que ele não tem capacidade de cumprir. Então, esse peixe representa no sonho da paciente algo que ela tem, que não é ruim, que é bom, mas está ocupando um lugar exageradamente especial e acima das condições dela. E aí ela não tem como sustentar isso. Então, muitas vezes, uma exigência nossa exagerada, muito ligada com a nossa onipotência, com o nosso orgulho, ou da nossa inflexibilidade por sentimento de culpa, de exigir de dar gente, de sermos realmente, temos uma atitude conosco mesmo, não amorosa, mas de cobrança, de exigir mais do que a nossa senhora pode dar, pode gerar um conflito insustentável. E, além disso, tem esse ego, que é a própria sonhadora, que não consegue reconhecer isso, porque está passiva ali, apenas observando a nossa realidade, a realidade que ela está vivendo. Então, nós, muitas vezes, agimos assim como essa paciente. queremos ter resultados, queremos ter atitudes que ainda não temos maturidade e capacidade, negligenciamos por isso, que estamos lidando com coisas que a gente não sabe, e, ao mesmo tempo, não fazemos nada para realmente favorecer isso, ficamos passivos olhando. E aí isso acaba gerando conflito. A gente vai voltar nela ainda daqui a pouco. bem, então, esse é o lado escuro que eu gostaria de trazer para vocês, porque esse lado escuro, que é o próprio ego, que é uma instância que se ilumina e ilumina em sua volta, é também a sombra do self. Então, isso a gente chama de sol negro. muitas vezes, a gente pensa que está na luz, muitas vezes a gente tem crenças que a gente acredita que são verdadeiras, e a gente se identifica com essas crenças, achando que o errado está dentro de nós, nosso passado, mas o erro está na nossa atitude em função dessas crenças, na imagem que nós temos de nós mesmos, e na teimosia que levamos a nossa vida a partir dessa imagem da qual estamos identificados. Então, nem sempre esse lado luminoso do nosso ego, nem sempre a nossa atitude que parece adequada, e pode ser até adequada para o mundo, como diz Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Então, do ponto de vista egoico, desse falso eu da persona coletiva, parece tudo adequado, o cara adora dinheiro, é um escravo do trabalho, luta, para ser, o que tem de errado nesse cara? Então, por olhos do mundo, parece que está tudo certo com ele, ele parece que tem autoestima, porque ele é um cara que quer ser melhor do que os outros, e assim por diante, mas, será que para a alma isso faz bem? Será que para a alma isso tem valor, como para o ego? Então, o que a Joana de Ange vai colocar aqui? Essa tormentosa sombra imanente na psique faz parte do ego, vou botar aqui para vocês, no final ali, Joana refere, essa tormentosa sombra imanente na psique faz parte do ego à espera da valiosa contribuição do self libertador. Então, o que a gente está falando disso? Que existem duas luzes dentro de nós, uma luz pequena, que é do ego, que geralmente cria um falso eu junto com a persona, e que e uma outra luz, que é o self, uma outra claridade, e nesse self está inscrito a lei divina, que é a nossa luz orientadora, que a gente não pode fugir da nossa consciência interior. E quando o ego, ele se coloca no centro do processo, porque como diz o Jung, o ego, ele é um péssimo comandante, mas é um ótimo servidor, ele não é o centro da psique, ele é o centro da consciência, o centro da psique é o self, mas quando o ego insiste em tomar o lugar do self, e achar que ele é a totalidade da realidade que nós somos, e achar que eu sou só a consciência limitada do eu, eu estou fazendo desse sol pequeno um sol negro, um sol que faz oposição ao sol maior, à luz maior da nossa realidade, que é o nosso self. E por isso que o perigo maior muitas vezes não está naquilo que a gente foi do passado, porque se a gente for olhar para o nosso passado, todo mundo está perdido, né gente? Porque boa coisa ninguém foi, né? Mas a questão toda, muitas vezes, esse lado tosco, esse lado limitado, esse lado, digamos assim, pouco desenvolvido dentro da gente, não é o perigo maior, mas é o nosso ego que não consegue reconhecer, que não consegue lidar com isso, e que cria falsas ideias e falsas imagens que são muitas vezes perigosas para a gente. Bem, vamos adiante. Então, um outro exemplo, a mãe de Elísias, quando André Luiz vai visitá-la, ela refere que estava vivendo uma vida de aventura, né? porque ela conseguiu reencontrar Ricardo, que é o esposo dela, com o esforço e o trabalho espiritual, com os bônus horas que eles foram conquistando, eles trouxeram os filhos para morar com eles, era uma família maravilhosa, tudo harmonizado, todo mundo consciente, seus compromissos, comprometido com a evolução, e viver no nosso lar, ela, a mãe de Elísias, junto com Elísias, junto com o esposo Ricardo e com os demais filhos, era uma grande aventura. Mas chegou um momento que eles começaram a sentir uma angústia, um desassossego interno e eles se perguntavam, mas como, né? que a gente está vivendo esse desassossego, ou seja, uma crise existencial, uma crise psíquica, como é que a gente está sentindo dor psicológica se a vida está boa? Estou aqui com o meu esposo Ricardo, estou aqui com meus filhos maravilhosos, estamos trabalhando, estamos nos ocupando de crescer, de evoluir, e mesmo assim há uma angústia que me toma. daí o que a mãe de Elisa diz para o André Luiz? No final ali eu relato, o presente estava cheio de alegria, o passado chamava contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna, a lei do ritmo exigia então nossa volta. então vocês veem justamente porque estão num caminho bom, justamente que estão comprometidos com o processo deles, essa angústia era um sinal do self que eles tinham que voltar a reencarnar para poder superar o passado e conquistar novas realidades para o futuro. então o que a gente está dizendo a partir da experiência da mãe de Elisa é que existe um ritmo na nossa dinâmica que vira e mexe no movimento nosso elementos vão naturalmente emergir gente mesmo que nossa vida esteja boa mesmo que esteja no controle da situação porque é do processo da vida da natureza esse processo dinâmico de movimentos então assim como um terremoto rearranja as estruturas e acomoda o solo de vez em quando vai dar um tremorzinho de terra aqui dentro porque tem coisas que estão querendo vir para cima e para reacomodar e às vezes a gente se assusta muito com isso e evita isso e aí começa o nosso problema porque daí quando o ego não consegue confiar não consegue se reconhecer e não consegue olhar para essas questões daquilo que pode ser uma pequena angústia se torna uma tortura emocional que pode levar anos em nossas vidas bem então por isso que eu queria hoje centrar a questão do ego como central nessa relação com o self mais do que conhecer processos internos que envolvem nosso mundo do passado é importante reconhecer a nossa postura frente ao nosso self a nossa postura frente à vida a nossa postura frente ao nosso mundo interno a nossa atitude frente à realidade que se apresenta em nós porque é necessário uma desestabilização do ego quando a gente caminha se eu estou parado eu estou com os dois pés posicionados no chão para me encaminhar eu tenho que sair dessa dessa zona de equilíbrio eu tenho que fazer um movimento que me desequilibra e no movimento de desequilíbrio eu faço um movimento de organização e aí eu posso fazer um movimento de andar então se a gente fica parado achando que está tudo bem querendo controlar a realidade da gente a gente pode pensar que está em equilíbrio mas está estagnado espiritualmente então tem que haver uma mudança um movimento um desequilíbrio para poder haver avanços espirituais então vai chegar um momento que esse falso eu que a gente construiu vai ser questionado questionado pela vida questionado por movimentos internos que vão emergir questionado pelos confrontos das relações e esses confrontos vão desestabilizar o nosso ser justamente porque a nossa consciência possa ganhar em amplitude por isso que existe essa no processo da jornada do herói que eles falavam o processo de morte e renascimento também o ego vai morrer numa condição mais infantil mais inconsciente e renascer de maneira mais plena com novas conquistas com novas maturidades e assim a vida nos embates da jornada do herói é um sucesso de morte e renascimento mas a gente tem que aprender a se entregar por esse processo e aí a gente volta na história da paciente indo atrás da realidade dela o que aconteceu para chegar a esse estado de depressão e compulsão alimentar se antes estava tudo bem e ela recorda que todos os anos ela tinha o hábito de presentar a esposa do presidente da empresa o marido era um dos diretores mas existia o presidente da empresa e todos os anos havia uma confraternização entre as pessoas da empresa onde ela então dava um presente para a mulher do presidente bem como todos os anos então ela ela resolveu naquele ano comprar umas flores e mandou entregar para a mulher do presidente ela estava no banheiro e viu que a mulher do presidente chega com uma outra amiga e comenta o quanto era brega aquelas flores que aquele tipo de presente não se dá um presente inconveniente difícil de carregar e arrasou com o tal do presente dessa paciente e ela ficou extremamente chateada mobilizada ficou encolhida no banheiro para não ser notada porque o que menos ela queria agora era ser reconhecida e passou passou aquela situação seis meses depois ela entrou em depressão e começou a ter uma compulsão alimentar bem gente a gente pode tecer vários entendimentos dinâmicos será que ela viu na mulher do presidente a mãe terrível que desqualificava ela e queria aprovação da mãe na figura da mulher do presidente pode ser várias teorias será que em outras vidas ela foi inimiga dessa mulher está tendo reparar e vem à tona coisas então a gente pode fazer mil sugestões do que está acontecendo com ela do ponto de vista desse processo interno mas isso não é importante nesse momento o importante é ela reconhecer que ela quis botar o peixe no lugar do sol ou seja talvez a exigência de ser amada e a certa passividade emocional dela fez com que aquela relação com a mulher do presidente despertasse nela as questões dela porque a mulher do presidente tem todo o direito de não gostar do presidente mas por que que ela deu tanto valor assim para aquela realidade o valor é dado pelo ego nós demos nós fizemos uma fantasia então por trás de toda a realidade vivida por nós nós temos uma fantasia que é nossa que nós construímos e muitas vezes a questão do conflito não é o evento que disparou a nossa crise mas sim as fantasias que são despertadas por aquele evento ou seja na medida que ela está se sentindo poderosa agradei a mulher do presidente sou aquela que dou presente todos os anos sou linda sou maravilhoso boa e a mulher do presidente disse que horrível que a mulher não se toca não sei o que aquela imagem que ela tinha dela e que ela queria que fosse reforçada pelo amor do presidente dizer ai minha linda adorei o presente porque a gente faz esses jogos emocionais de ser aceito de ser reconhecido foi desestabilizado foi colocado e ela não soube lidar com isso então na verdade a decepção da situação vivida despertou fantasias internas dela então é importante quando a gente vai fazer um trabalho conosco como mesmo nos perguntarmos que fantasias internas essa situação está me despertando o que foi mobilizado dentro de mim que imagens minhas foram mobilizadas foram despertadas através desse evento isso de alguma maneira é dizer para nós mesmos que eu não sou o que me aconteceu sou o que eu escolhi ser então na verdade a mulher do presidente apenas fez um favor para ela de se confrontar com essa falsa imagem que ela tem dela mesma né e assim então e nós não vamos ser capazes de progredir psicologicamente se não reconhecer realmente esse falso eu e as imagens que a gente escolheu ser frente ao mundo porque a gente escolhe imagens ele cria imagens para o mundo reforça as imagens e depois não conseguimos desgrudar delas e vem a vida desestabiliza daí justamente para a gente ver que a gente não é aquilo aí claro tem N questões que pode ter ligado para aquela para aquela mulher para essa paciente talvez ela tenha medo de decepcionar o mundo porque tem muita culpa e a culpa dela é tão grande que o a onipotência de decepcionar o outro gera nela uma incapacidade de aceitação dela mesma e de valor próprio isso é uma hipótese pode ser uma outra hipótese pode ser uma raiva destrutiva que ela ficou porque ela é muito orgulhosa no impotente não aceitou e ficou engolindo essa água comendo demais para compensar e digerir tudo aquilo que ela viveu tem várias hipóteses que pode estar acontecendo com a dinâmica dessa paciente mas o mais importante aqui é reconhecer que ela fez um encontro com um aspecto dela uma fantasia dela e de sentimentos e emoções que refletem essa fantasia entender que essas emoções e sentimentos são reflexos dessa fantasia que ela está tendo que se confrontar de alguma maneira aqui a Joana fala não é isso que eu vou colocar porque é importante artimanha da sombra então a Joana fala que existe um disfarce que é um transtorno da indiferença ou animosidade quanto o próprio ser dos conflitos perturbadores do íntimo em fuga espetacular para a valorização do outro com desprezo pelos seus sentimentos suas conquistas e seus prejuízos então veja bem no caso dessa paciente ela sofreu a indiferença e a animosidade da mulher do presidente que interpretou o presente dela como brega e desqualificou o gesto dela mas acima não sei se é uma animosidade ela está sentindo como tal talvez a mulher do presidente seja uma pessoa muito legal foi infeliz no comentário mas estava com uma amiga ali em um ambiente isolado que a gente faz comentários desse tipo todos nós fizemos esse tipo de comentário quem não faz isso em algum momento e fala para a amiga olha o brinco da outra olha o carro daquele que a gente faz e julga coisas que são da nossa natureza então mais do que a animosidade a indiferença da mulher do presidente ela foi confrontada com a animosidade dela ela não se aceitou ela não reconheceu que ela não pode ser a cereja do bolo e que em vez de agradar ela pode estar desagradando que ela tem uma animosidade e uma indiferença com ela mesma que é essa falta de amor que nós temos conosco mesmo e ficamos aí ela fica se penalizando se vigindo que ela tinha que ter sido perfeita que ela tinha que ter escolhido o presente melhor e não escolheu querendo colocar esse peixe no lugar do sol achando que ela tem que dar conta de tudo e decepcionada com ela mesma e se crucificando e se automartirizando entrando em depressão gerando fome de afeto carência que é compensada pela compulsão alimentar então essa questão desse confronto conosco mesmo é o lado mais importante no diálogo com a nossa realidade interna não reconhecer os conflitos apenas e os conteúdos do passado mas reconhecer a atitude do ego aí a gente vê um adulto agora com uma mãozinha infantil que são questões que todos nós vamos ter que de uma maneira lidar nossa vida traição medo abandono solidão e culpa a maturidade implica não tanto evitar sermos abandonados e sim nos abandonarmos a algumas ilusões se conseguimos suportar a ansiedade de solidão novos horizontes abrirão para nós e finalmente poderemos existir independente dos outros então a grande questão do ego da nossa autoimagem é são ou a gente se valoriza demais numa relação narcisista com a vida achando que a gente é o centro do mundo ou a gente se desvaloriza de menos ou a gente se culpa ou a gente nega nossos erros ou a gente teme porque a gente é muito infantil e no temor a gente acaba querendo esconder de nós mesmos coisas que a gente não acredita que nós somos nós temos imagens infantis nossas temos fragilidade temos mas temos um potencial riquíssimo um poder dentro de nós também riquíssimo então na medida que eu fico preso nessa imagem desqualificante de mim mesmo eu estou negligenciando o potencial que eu tenho isso gera conflito se eu acho que eu sou muito bom e não reconheço minhas limitações eu estou negligenciando o meu lado frágil então esse jogo a gente tem que cuidar gente em algum momento a gente vai viver essas experiências básicas da vida em algum momento tu vai decepcionar alguém a tua mãe o teu irmão o teu mentor seja quem for a ti mesmo então essa mulher decepcionou a mulher do presidente em algum momento alguém vai nos decepcionar em algum momento alguém não vai nos compreender em algum momento a gente vai sentir solitário porque essa experiência é parte da nossa existência em algum momento a gente vai se sentir abandonado vai ou vai vamos abandonar algum projeto vamos abandonar alguém são experiências que a gente não tem como evitar e se a gente não reconhecer mas como a gente tem esse falso eu a gente sofre ah mas a pessoa me abandonou como se o outro fosse a grande história da vida e eu fosse nada ou a gente exige como criança teimosa que a vida responda e a gente não vai lidar com as frustrações da vida então o nosso ego é o elemento essencial da individuação é o parceiro enquanto condição que nós temos da nossa autoimagem mas também pode ser uma hora entrave nessa caminhada de trabalho com o nosso começo porque a gente como a gente é desestabilizado pela vida essas imagens de nós mesmos frente ao abandono a traição a solidão acabam gerando um sentimento de insuportabilidade da gente a gente não quer ver o quanto a gente é infantil a gente não quer ver o quanto a gente não acredita e não tem fé na gente mesmo e assim por diante isso tudo acaba então gerando mais conflito ainda bem então o nosso tempo está encerrado só queria chamar atenção para para alguns elementos não negligenciar a nossa realidade a nossa história de vida os nossos processos internos abrir mão do nosso nosso idealismo infantil de idealizar muito a vida e essa crença do ego que as coisas são maravilhosas tem que ser perfeitas de trabalhar nosso medo e recusa em crescer acreditar que a gente tem tem coisas difíceis e nós tem mas a gente pode suportando elas olhando para elas crescer e esse é o trabalho das nossas vidas a gente abrir mão da nossa onipotência egoica do nosso medo de mudança e de ficar preso às imagens do passado fixadas na imagem do passado perdendo possibilidades novas em favor da nossa criatividade então que fica algumas questões para a gente poder avaliar e refletir em favor da construção de um ser mais pleno e mais total que é a nossa própria realidade do self obrigado a todos aplausos 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 Obrigado.